E você sabia que as terras indígenas representam a maior parte das florestas públicas do Brasil? E que a área total de florestas públicas em 2011 foi 4,2% maior que em 2010, graças à inclusão de áreas militares? Os dados fazem parte da nova edição do Cadastro Nacional de Florestas Públicas, que reúne informações sobre todas as florestas que pertencem a órgãos públicos do país. A área de florestas públicas de todo o país que pertencem à União, estados e municípios passou para 297 milhões de hectares este ano, 4,2% maior que em 2010. É o que aponta o Cadastro Nacional de Florestas Públicas do Serviço Florestal Brasileiro. Esse aumento é resultado da incorporação de 3 milhões de hectares em áreas militares. O Cadastro Nacional de Florestas tem várias finalidades. As principais são a formulação de políticas públicas, restrições ou concessões ambientais e o controle da gestão florestal com sustentabilidade. Ele serve também já no âmbito do próprio serviço florestal para definição de áreas de outorga florestal, concessão florestal. Então tem uma série de atividades que dependem do reconhecimento dessas áreas dentro do Cadastro. A região norte é que concentra a maior área de florestas públicas, 88%, seguida das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 75% dessas áreas têm uso comunitário. A maioria delas é de terras indígenas, seguidas de parques florestais destinados à recriação e pesquisa. Mas 72 milhões de hectares de florestas públicas ainda não têm nenhuma destinação. A tendência é de que a médio e longo prazo passem a ter uso definido como produção florestal de bens e serviços, novos parques nacionais ou estaduais e centros de pesquisa para a conservação da biodiversidade. Algumas dessas áreas estão passando por processo de regularização fundiária e nesse processo o governo federal vem trabalhando no sentido de destinar as áreas para as finalidades específicas. O Cadastro Nacional de Florestas Públicas é atualizado anualmente e está disponível na internet.